Olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos à segunda parte dos meus vídeos temáticos sobre festa, particularmente na época dos casamentos. Hoje vai ser um look bem... Pau! Daí as brincas de Estrela Carmen Miranda, estão a ver? Estão a ver? Há toda a minha temática. Adoro, estes brincos de Baby Lodl, já agora. E vai ser super colorido. Eu já fiz na minha cara tudo o que não é interessante, tipo olhos, as sobrancelhas, a pele, o blush. Se quiserem ver como eu faço e boas ideias para festa, vão ao primeiro vídeo, que eu vou deixar o link na descrição. Algures. E vamos começar. Hoje vai ser um look em tons de verde e azul e o cabelo vai ser um apanhado mais uma vez, por isso é que ele está assim neste caos. Eu já vou resolver isso. Portanto, vamos começar, como de costume, com o nosso velho amigo Urban Decay Primer Potion, na gestão anti-aging, porque é tudo o que uma pessoa quer, eu não me descer. E eu vou fazer agora zoom para vocês me verem na área. Agarrando agora numa paleta lindíssima da Cargo, que já não se vende cá em Portugal, mas que se chama, esta paleta chama-se Tahiti, eu vou deixar links onde ainda se pode comprar a Cargo. Eu não tenho certeza se esta paleta ainda se vende, mas nós vamos usar este verde brilhante e o outro abaixo. E o que é que eu ia dizer? Vou usar o verde mais claro neste momento. Não tenho certeza se esta marca ainda se venderá esta paleta especificamente, mas vocês conseguem encontrar alternativas a estas sombras na maior parte das marcas. São assim uns cobaltos verdes lindíssimos. Na Inglot, pelo menos, eu tenho a certeza que encontrarão algo semelhante, se não, igual. Mas são cores lindíssimas e são cores que, à partida, não seriam muito fáceis de usar. E, como tal, no âmbito da desmistificação, do horror da cor, eu venho aqui hoje a trazer-vos um look extremamente colorido. Sem medo, sem medo. Eu ainda não sei muito bem como é que isto vai correr. Sei que vai envolver as gestões e propinas, portanto, be afraid, be very afraid. Vamos ver. Eu pus este verde mais ou menos até um terço da pálpebra. Eu, no final, vou ajeitar isto para ficar simétrico. E vou-vos contando como é que isto está a correr. Em seguida, vou colocar o outro corpo unadinho mais escura, que é na mesma família, no entanto, no resto da pálpebra. Como podem ver, criou-se um certo gigante e desfumado. Eu sei que está a ficar assustador, eu sei. Não é para a maioria das pessoas. Mas, eu prometo que no final vai ficar elegante. Confiam em mim? Espero que sim. Se cá está, não é porque confio. Tenho a certeza. Adoro estas cores. Acho tão bonitas. E gritam festa, na minha opinião. Claro que eu não usaria alguma coisa deste género no meu dia-a-dia, porque... Infelizmente, no meu dia-a-dia não é suficientemente criativo para o poder fazer. Como veem, está assim, roughly, parecido. Não é suposto ainda estar perfeito nesta altura. Mas, vamos trabalhando na coisa. Eu tenho aqui uns pigmentos lindíssimos, de Sleek. Este, inclusive, é que se chama Scuba. Que é o Eyedust, da Sleek. A Sleek faz pigmentos muito bonitos. E eu tenho quase todos que uma vez me trouxeram do Eyemax. E, para ser franca, a maior parte das cores eu não que eu usei. Não que eu usei, porque não são muito usáveis. Eu vou pôr mesmo no centro este, para refletir a luz. Estão a ver? É gorgeous! Para já, na pálpebra de cima, vamos deixar assim. Já vamos depois tornar isto mais neat. E vamos passar para baixo. Onde eu vou começar por aplicar lápis preto na linha de água. Que também vamos aplicar em cima depois. Vou dar um bocadinho mais de contraste aqui em baixo. E, em seguida, vou buscar outro pigmento de Sleek. Desta vez, é o Blue Lagoon. Que é um azul turquesa matte. E vou aplicar lá. Outra coisa que eu me esqueci de fazer. E é bastante relevante mencionar nesta altura. Que é colocar um bocadinho de primer nas pestañas inferiores. Portanto, Blue Lagoon. Vamos agarrar num pincel tipo lápis, mais pequenino. Para esta zona... Oh, meu Deus! Olhem para isto. Não é lindo? É lindo. Ok, vamos tentar não fazer uma grandissíssima caca com isto. Já que o Brilhante já fez uma grandissíssima caca na minha legging. Sim, porque eu estou a filmar toda a pipi na parte de cima, mas na parte de baixo vocês nem queiram saber o que é que eu tenho vestido. Quer dizer, eu já disse. E então vamos colocar este pigmento azul o mais junto às pestañas possível. Não como eu, que pus a 2,5 km. Mas realmente um pouco mais junto. E vamos unir com a... Eu nem sempre gosto. Depende um bocadinho do vosso formato de olhos, para ser franca. No meu formato de olhos é muito raro eu gostar de ver a junção, a união aqui ao fundo. Mas se no vosso formato de olhos funcionar, experimentem e contem-me. Isto obviamente não é um look que vocês possam fazer só no dia. Isto exige alguma preparação, não vou mentir. Não é por isso que é pior, na melhor opinião. E a preparação também faz parte da diversão, na melhor opinião. Portanto, isto eu também vou colocar um bocadinho no canto externo, para o degrado ainda se tornar um bocadinho mais visível. Vamos depois aplicar mais um bocadinho corretor aqui por baixo, para eliminar algumas falhas, porque nós ainda não acabamos. Depois, no canto interno, na pesteira inferior, eu vou colocar este Stardust. Não, este é da Stardazer, que se chama Eye Dust, foi uma confusão aqui. E é o número 28, a Stardust Vents Online. Eu comprei na Sport Cosmetic o ano passado, não foi este ano, foi o ano passado. E este ano, por acaso, eles não voltaram. Mas, digo-vos já que tem coisas lindíssimas esta marca. Olhem para isto, oh meu Deus, não dá o efeito por boleto lindo. Vou usar também este azul, que é da Cargo, e que eu tenho numa Z-Pallet, já não sei dizer qual é o número, mas é um azul um bocadinho mais escuro, para a parte final, aqui do azul, para dar um efeito mais interessante. Se é que me entendo bem. E acho que por agora já chega, porque estou a começar a aparecer, se calhar, demasiado colorida. E, como tal, vamos passar à fase seguinte, que é purpurinas. Porque nada diz razoável como purpurinas. Eu tenho aqui o mês da PB Cosmetics, que se chama Pudro de Diamon, e estas são o número LRD10, que são desta cor, oh meu Deus, não sei. E, como tal, vamos tentar não fazer uma grandissíssima porcaria com elas. E vamos aplicar com o dedo, em cima de tudo o resto. Só mesmo aqui, nesta primeira parte. Infelizmente, em vídeos, não está a aparecer muito, mas elas dão um efeito extraordinário. Tcharam! Ok. Agora vamos à parte de tornar isto um bocadinho menos crazy. Mais normal. Então vamos agarrar numa sombra de transição, que eu vou usar este castanho de Inglot, que eu depois digo-vos qual é. E vamos esfumar um bocadinho cá em cima. E aos poucos, e poucos, e poucos, vamos tornar isto um bocadinho mais normal. Digamos assim, com o pincel de esfumar. E parece um bocadinho mais usável depois disto. Vou colocar também uma cor no canto interno, um beige, na carada. Ora, e agora vamos usar um corretor, em primeiro lugar, para cancelar o tom mais curto. Já tinha um bocadinho de corretor, mas vou usar outra vez. Este é o Age Rewind Eraser. E este é o Dark Spot, que é um bocadinho mais amarelado. E quando têm uma atilhagem já nas pestanas inferiores, eu aconselho vivamente o uso de um pincel. Porque senão, acredita em mim, não vai correr bem. E como veem, já dá para ter noção de que isto vai ficar um bocadinho menos para baixo do que eu fiz. Exagirei um bocadinho, para agora poder apagar um bocadinho com o pincel de corretor também. E vou usar também o Lasting Perfection da Collection, em cima do outro, porque tem um bocadinho mais de cobertura. Mais uma vez, para aperfeiçoar esta zona. E fazer um degradê, assim, mais natural. Em seguida, agora o Eyeliner. Vou usar o da Kiko, em primeiro lugar, o em gel. Isto é um look complexo. É suposto ser complexo. E mais uma vez, eu não recomendaria a fazerem isto a primeira vez no dia D. Porque podem correr bem. Portanto, treine, 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 treine. É o que eu consigo. Treinam com o que têm em casa e com o vosso nível de intensidade com que se sentem confortáveis. etc, 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 etc. Portanto. E, como podem ver, está tudo um bocadinho mais natural com a Eyeliner Preto. Deixa sempre esse efeito. Agora, vamos passar para as pestanas, que fazem muita diferença neste tipo de look. Eu vou revirar em primeiro lugar com o meu revirador do Kevin O'Kwon. Se tiverem imenso medo deste passo, ok, não faço. Ando boa. A sério. Primeiro, porque sou louca. Vocês não percebem de fazer isto. É só porque um dá mais alongamento e o outro dá mais volume. Este é o Covergirl Lash Plastic Nascara. E vou aplicar primeiro porque ele dá mais alongamento. Eu quero pestanas enormes neste look porque, mais uma vez, as pestanas vão fazer imensa diferença. Uma sereia T. Que é um bocadinho esse o tema do look. Sereia T. Dressy version. Com o outro, quem não? Que é da Body Shop e chama-se Big & Curvy Mascara. Está assim tão desistador. Ao longe. Eu acho que não. Espero que não, pelo menos. Eu poderia pôr também um par de pestanas. Eu tinha colocado estas aqui. Estas são muito compridas. Eu posso fazer o test drive para vocês verem a diferença. Mas elas são mesmo muito compridas. São naturais. São, como o nome indica. Elas chamam-se Naturalities Dialog. Mas são muito compridas. Vou-vos mostrar como é que elas ficam. Estão a ver a ideia. Isto seria com as pestanas pretiças. Elas são, de facto, um bocado enormes. Mas ficaria giro também. Se quiserem go all out e fazer assim uma coisa bem diferente. Eu acho que fica muito fixe. Sinceramente. Mas também percebo que não seja para a maioria das pessoas este look. Continuando. Vamos pôr o batom. Vamos colocar as pestanas onde elas vão. O NARS Audacious Lipstick em Raquel. Que é o meu nome do mãe. E é um nude. Porque, óbvio, com estes olhos. E queria um nadinho a Miley Cyrus se eu agora pintasse também os lápis cor-de-rosa. Ou alguma coisa assim. Eu gosto particularmente de ter tudo nos olhos. Porque não tenho de chatear ao longo do dia de tocar batom, quase. Porque, pronto. Dispenso um bocadinho. Agora, em relação ao cabelo. Nada mais simples, minhas caras. Vou fazer um penteado que, sem dúvida, é um sucesso geral entre todas as minhas colegas de trabalho. Que acham mesmo que eu passo horas a fazer isto. Mas juro-vos que são minutos. E não horas. Vão precisar de grampos laca e uma escova. E se calhar um elástico. Depende do comprimento que eu posso caber. Vamos agora à parte do penteado. Que a minha máquina decide eu não gravar a primeira vez. Adoro. E, portanto, vou regravar tudo o que eu tinha feito ao bocado. O penteado. E, então, o penteado é uma coisa que leva minutos. Portanto, mal ou menos, não ter gravado este penteado. Em específico. Vocês vão fazer o vosso risco ao lado. Onde, não sei se... Provavelmente haverá gente que usa risco ao meio, etc. Mas, ao lado, neste caso. E vão digair o cabelo. Eu admito que nem toda a gente terá lá aqui em casa. Porque nem toda a gente vive a vida de uma velhota. Como eu. Mas, é algo que vocês vão querer ter em casa. O que é que eu estou a fazer? Estou a torcer o cabelo. Estou a tentar mostrar-vos. Mas estou a colocar os ganchos em X. A sobrepor um em cima do outro. E porquê? Porque, assim, só preciso de colocar dois. E eles ficam bem seguros. E seguram bem o cabelo também. Ok. Estão a ver? Quatro. Ao longo da cabeça. Torcidos. Este penteado é maravilhoso. Porque tem uma magia única que eu aprecio grandemente em tudo na minha vida. Que é a arte de parecer que vocês fizeram um esforço, quando na verdade não fizeram. E eu faço este penteado tantas vezes. E cada vez que eu faço este penteado, eu recebo sempre um elogio de alguém que me diz isso deve ter levado horas a fazer e eu não asseguro minutos. Já para não dizer sublumos de manhã. E é mesmo muito fácil. Vocês precisam de poucos grampos. Pouca paciência. E mesmo que façam porcaria, neste penteado vai parecer que faz parte. Como podem ver, isto não tem grande erro. Eu estou a ver pela câmera, neste momento, o que eu estou a fazer. E sinceramente, eu consegui fazer isto sem espanho. Neste momento, é assim, eu estou a apanhar o restante cabelo num rabicho. Que será necessário, se vocês tiverem muito cabelo. Se tiverem cabelo curto, nem é preciso. Basta meterem grampos aleatórios e isto fica bom. E agora vou prender aqui atrás, vou prender o cabelo, de forma a que o elástico não se veja. É esse o meu objetivo final. Que eu espero estar dentro da... de câmera. Se é que me entendo dentro da câmera, não estou, mas no plano de filmagem. E, basicamente, 3 ou 4 grampos e o ar de que se esforçaram imenso. E que isto levou horas a fazer, quando, na verdade, levou minutos. O elástico não me se ficou de fora. Porque, como digo, já é a segunda vez que faço isto. E, sequer, em minha opinião, com os penteados, é que sai sempre melhor à primeira. Laca, agora, para isto segurar tudo. Esta é a Elnette Satin, a do Leopard, que dá um bocadinho de textura. Dá um efeito como se fosse de teasing ao cabelo. E eu estou a ver aqui isto a destrambelhar-se. Mas basta pôr aqui mais um grampo. Aqui atrás, que é isso que eu vou fazer agora mesmo. Pôr aqui mais um. Alguns estão-se a espetar. É normal. Faz tudo parte. Construção artística. Aqui é este penteado. Que, como vocês viram, me levou horas a fazer. Horas. E digo-vos, não vai haver ninguém na vossa vida que não vai ficar impressionado com este penteado. Isto pode ser feito no carro, nos transportes públicos e em tantos outros lugares absolutamente improváveis para personal grooming. E não vai nunca deixar ficar mal. Eu já não sei onde é que aprendi isto. Mas acho que adaptei de outra coisa qualquer que eu vi nas internets. E pronto. E desde então, a minha vida, os meus bad hair days nunca mais foram os mesmos. Enquanto pulverizam, vão ajeitando aqui esta... Eu ia-lhe chamar o nome Facebook. Estes cabelinhos que vão nascendo. E atrás, e pronto. É isto. Isto é o penteado mais simples que vocês vão fazer em toda a vossa vida. Eu vou me virar por trás para ver se se vê. Espero que sim. Deixa eu ver. Eu acho que se vê. Estou a tentar ver no espelho, ver se se vê a câmera. Ahá. Mais para baixo, mais para baixo. Vê. Ótimo. Isto de ser um one woman show nem sempre é fácil, acredita. Eu espero que tenham gostado. Isto é um look de casamento relativamente... Casamento, festa, batizado, o que vocês quiserem. Relativamente fácil de fazer. Ao alcance de qualquer pessoa. Se calhar a maquilhagem é um bocadinho... Não tão normal. Ou qualquer pessoa queira fazer. Mas espero que tenham gostado. E espero que estejam ansiosas para os restantes dois. Que ainda faltam mais dois desta série. Porque prometo que vão ser mais naturais. E espero que cada vez tenha quer a maquilhagem e quer o cabelo. Para a vossa vida. De uma maneira geral. E espero que gostem. Se gostaram façam um like. Subscrevam o canal. Não se esqueçam de seguir também o blog. Que é o makedown.blogspot.pt Facebook. Makedown. Estou no Instagram também. Makedown.blogspot.pt Estou no Snapchat. Mas ainda não sei funcionar com aquilo. E aguardem. E é isto. Até à próxima.